Fala meus amigos Mais uma vez galera A gente está aqui no mato E Galera pra cá Está impossível Impossível de Fazer caçada Muita chuva Muita mesmo E Estou andando hoje aqui no mato galera Porque o sol deu uma esquentadinha hoje Nessa sexta-feira depois de duas semanas Depois de duas semanas Chovendo direto E A gente topou algumas comidinhas por ali Que Estão boas de esperar E aqui no mato também está Está bom Está bom de esperar Olha aí Rastros de caça E Vamos mostrar algumas fruteiras que estão Que estão caindo Que estão bons de esperar de baixo Para Para mostrar para vocês aí Porque Como eu não tinha postado vídeo Porque estava Muita chuva E hoje eu vim aqui Exclusivamente Para fazer esse vídeo Para vocês Para mostrar em primeira mão Para vocês Então a gente está Andando aqui Galera Como está muito Muito chuvoso Para acabar Para a nossa região Então Ele tem que vir preparado Para o da boca mole E vocês sabem Que Quando no mato Alege Então a gente tem que vir Prevenido A gente passou ali no Tucumã Galera Mas já está Já tinha acabado Mas estava bom Estava bom lá embaixo Quando estava Quando estava caindo Estava bom Então Esse Tucumã aqui Ó Esse Tucumã aí Ele está caindo Uma vez eu passei aí Ele estava Ela estava começando a comer Então agora a gente vai lá verificar Se ela continua comendo E Se Deus permitir amanhã A gente vem Fazer uma caçada aqui Eu vou chamar um parceiro meu Para a gente fazer uma caçada aqui Para mostrar para vocês aí Então Acompanhando o vídeo aí E Eu vou mostrando para vocês aí Tá certo Eu sei que não é inscrito no canal Mas que curte Esses vídeos de caçadas Desaventura Peço a você aí Que Ajude a nós chegar A bater a meta de mil inscritos aí Galera Dê essa força Essa força para nós aí Nos ajudando aí A chegar a meta de mil inscritos Então galera Aqui tá Olha só como que tá aqui Não tá bom não Não tá bom não Tem que ser sincero Não tá bom não A única coisa que passou por aqui Foi um tatu Um tatu risco Um tatu risco aí Mas ainda não tá bom não Então a gente vai Caminhar para o outro Tocumã Pode ser que esteja bom né Então vai Vai acompanhando aí Como para cá choveu muito A Essa baixa aqui Tá toda alagada Perigo de De cobra galera O cobra mata muito molhado As poças Vou começar a mostrar as poças Para vocês aqui As poças de água Olha só As poças de água Aqui na baixada Olha Isso aí tudo é água Isso aí tudo é poça de água Olha só Aí aqui em cima Tem um tocumã Nós vamos já subir lá Para mostrar para vocês E para cá galera Também é Época de Carapanã Moriçoca Como o pessoal Chama aí para fora Para cá nós chamamos Carapanã Tem demais Sacar o peão Peão se não for forte Olha aí Lambada de barra Aqui Aqui O que aquele Rabo de couro faz Arrasta aqui Arrasta de bicho Aqui Olha aí Olha aí Olha aí Como que está Olha aqui Aqui está tudo Está tudo que faz isso aqui Tocuma está lá em cima Ele trouxe um para cá Ele trouxe um para cá Para baixo Então a gente já vai chegar lá Está bem pertinho Está bem pertinho Olha só Isso aparece as vestígios Aqui o tucumão Olha como está embaixo Olha só Olha só O tucumão todo Caiu Caiu E os bichos não comeram Olha só Está o tucumão todo no chão Vocês podem ver Está tudo tucumão no chão Aqui teve Isso aqui é tatu Tatu que está comendo aqui de baixo Isso aqui é tatu que está comendo aqui de baixo Olha só Tatu que está comendo aqui de baixo Agora a gente vai A gente vai para um outro tucumão Mais distante Do outro lado De lá do garapé Do outro lado do garapé A gente vai pegar essa mata aqui A gente vai cortar aqui Vai atravessar e pegar do lado de lá E aqui Era o tucumão Ali tinha um Que eu ia fazer um vídeo para vocês Mostrando Mas o celular Deu um doideiro no celular E Já acabou lá Aí fuma ali Também não está bom Vemos aqui Está desse jeito que vocês estão vendo aí Agora nós vamos passar para lá Chegando lá Eu mostro para vocês Está bom Mas ali na frente Mas ali na frente Nós achamos um Que está bom de esperar lá Lá está comendo um tatu Então dá para a gente esperar lá Fazer uma caçada E aqui no outro Está comendo uma paca Acompanhando o vídeo aí Que eu vou fazendo o registro para vocês Então rapaz Rapaziada Cheguemos de De baixo de outro Estou com uma zero E aqui E aqui galera Parece que Também não está lá Essas coisas não Já Já caiu Já comeu Mas não está lá Essas coisas não Vocês podem ver aí O mato está limpo Tem alguns Estou com uma lá em cima ainda Não sei se dá para vocês verem lá Tem alguns só Mas era para estar caindo aqui Deixa eu dar uma olhada por aqui Porque Está com cara de que De que a paca vem aqui Come e leva Ali tem um Ali tem um Deixa eu dar uma verificada aqui Olha aí Aqui tem uma comida Aí tem uma variedade ali Assim Para cá No meio desse Se posar aqui É difícil Difícil mesmo Olha aí Desse jeito Aí Assim Olha aí Olha aí Comeu aqui Mas está comendo Agora a gente Agora a gente vai Para debaixo de outro Galera Vou mostrar para vocês Olha lá É que ele está comendo Mas bem pouco É porque não está caindo ainda Então meus amigos Chegamos debaixo do outro Tucumã Está do mesmo jeito Comendo de tatu Olha só Comendo de tatu aqui Está limpo aqui Está limpo aqui debaixo Olha só Espalhão Espalhado por ali Espalhado por ali Espalhado por ali Olha aí Olha aí Já está limpo aqui debaixo Olha só Olha só Está limpo aqui debaixo Outra espera E é isso aí Vai acompanhando aí Vamos já finalizar o vídeo Para todos vocês Então meus amigos Finalizando o vídeo Aqui por hoje Foi o que deu para mostrar Para vocês Como eu falei Logo no começo do vídeo Muita chuva Para acabar nessa região Então Estava impossível De fazer Caçada E hoje o dia Fez um dia bonito Mas Eu corri aqui Só para Para verificar E para ver as fruteiras Para Se amanhã Fizer um dia bonito Eu vou fazer uma Uma espera aqui Para Fazer uma caçada Para mostrar para vocês Está certo Então Fiquem todos aí Na paz do Senhor Jesus Até amanhã Se Deus me permitir Se fizer um dia bonito Como está fazendo hoje É ensalarado E amanhã fizer também A gente vai estar aqui Marcando presentes Para mostrar para vocês Mas se não Até o próximo Escuro Até o próximo vídeo Que eu vou fazer Está certo Você que não é inscrito No canal Que assistiu o vídeo Até aqui Peço que você Dê uma força Para a gente Atingir a meta De mil inscritos E você que já é O nosso inscrito Comenta Curte Compartilha Para que mais gente Venha entrar no canal E assistir Nossas Caçadas e aventuras Então Por aqui Eu me despeço A todos vocês Até o próximo vídeo Se Deus me permitir Forte abraço E tamo junto Até a próxima